Ó pessoal, eu vou fazer um vídeo aí hoje De uma carninha na chapa aí hoje Agradecendo aquela malvita que Me presenteou com um disco de arada Uma banhinha de cor, pessoal Em gosto Uma banhinha de carvalho Nós fizemos esse fotógrafo Então, eu vou fazer um vídeo É pessoal, acho que vai ficar bom Olha aí pessoal Tá começando a tomar forma Acho que vai ficar top Aqui fazendo arrozinho Daqui a pouco tá pronto E hoje só pra vocês verem Aqui no Araguari velho tá chovendo Olha aí pessoal, esse é o resultado final Escuta só uma encheada Mas ficou bom hein O tempero ficou top E aqui um arrozinho pra poder acompanhar Essa semana não teve ficar assada Vou fazer um arrozinho na chave em casa Pra poder recordar as cascadas